Alô? Batman? Oi! Você viu a Lois? Então, velho! Ela sumiu! De novo! Lois! Oi, gente! Tudo bem? Gostaram da crepioca? Giovanni comeu três! Mentira! Eu queria compartilhar com vocês hoje um pouco do que foi a minha monografia de conclusão de curso, meu TCC, na UF, Universidade Federal Fluminense, e o curso de Produção Cultural. Então eu desenvolvi esse trabalho, a maior parte dele, no ano de 2015. E ele tinha uma relação muito direta com aquilo que eu tava trabalhando também, que eram festivais de cinema. Com a participação que eu fiz no Oralipóia Cine, que era um festival coordenado e foi criado pela TT Matos, que também foi minha orientadora, aqui nesse TCC. Nesse festival eu tive uma participação enquanto júri pro cult. Ai, tá dando um calor! Deixa eu tirar isso daqui! Melhor não, melhor não! Volta! Ai, travou aqui! Voltei! Então, o nome do meu TCC foi Festival de Cinema e Valor Simbólico. um estudo do circuito de exibição do filme Sudoeste. Esse trabalho é bastante focado no filme Sudoeste e na trajetória desse filme, desde a sua realização até a sua distribuição e exibição. E conta uma história muito particular sobre essa menina, que a vida inteira dela, infância, juventude, vida adulta, velhice e morte, acontece em 24 horas. É um filme, sem dúvida, que provoca esse impacto visual. É um filme pra tu sentir através da imagem. Também ele tem uma relação muito interessante com o tempo dos acontecimentos. Aí, tanto na narrativa, como eu citei, né? Uma vida inteira, uma existência em 24 horas, enquanto todo o restante do mundo, pra todas as outras pessoas, os personagens, é apenas mais um dia na vida. Mas também a forma como essa história vai ser contada, a transição da imagem, os tempos de cada cena, de cada ação, também te provocam refletir de uma forma muito diferente que o cinema clássico narrativo te proporciona, né? Isso tudo pra dizer que Sudoeste não é um filme convencional. Ou seja, não é um filme que vai ter uma grande repercussão dentro das salas de cinema comercial. E isso, por si só, já é uma grande questão, que, obviamente, eu não tenho a pretensão de desenvolver aqui nesse trabalho. Mas que a Radija Chalupi, que também é professora lá da UF, Universidade Federal Fluminense, ela desenvolveu nesse livro, o filme nas telas, a distribuição do cinema nacional. Quatro diferentes métodos, meios de distribuição do filme. A começar pelo filme de grande escala, que, de fato, é esse filme que a gente entende como um cinema mais comercial, um cinema onde a narrativa e a linguagem dele tá mais assertiva, vai mais na direção daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver. Então, ele vai ser lançado em 300, 400, 900 cinemas, salas de cinema, ao mesmo tempo. Vai ter um marketing massivo em cima dele e vai conseguir um resultado rápido, né? Frente ao público. E também ele vai dispor de outros mecanismos de valor, como, por exemplo, um elenco de estrelas. Uma história que é mais chamativa, né? A gente sabe que no cinema brasileiro é uma tradição, por exemplo, o cinema de comédia, né? Atrair mais o público ou receber mais essa visibilidade. Depois, ela trabalha com um filme de nicho. Ele já tem um público mais direcionado dentro do setor exibidor, né? Ou do setor distribuidor. Então, ele vai trabalhar com o que, dentro do cinema, a gente chama de cauda longa, né? Então, o filme vai ser lançado em menos salas, mas ele vai ficar mais tempo sendo exibido. Então, um filme de nicho, por exemplo, ele pode ficar um ano em exibição em diferentes cidades, né? Ele estreia em algumas capitais, depois vai para outras capitais, daí vai para umas cidades do interior do Nordeste, depois vem para o Sul, e assim o filme vai fazendo sua trajetória e sua carreira. Depois, a gente tem o filme médio. Compartilha de algumas características do filme de grande escala. Ai, isso aqui tá tudo aberto! Tu não me falou! Tô tudo aberto, Johanny! Tá bom? Tô sexo? Ah, não! Tava legal! Ele tem essas características do filme de grande escala, mas ele não tem todo esse potencial comercial, né? Então, ele vai ser lançado, por exemplo, em 100 salas de cinema, e às vezes ele também pode usar dessa estratégia de cauda longa. Mas, de qualquer forma, é um filme que depois ele vai ter mais possibilidade de ter uma carreira na televisão. Hoje em dia, também, a questão do streaming é algo que não existia com tanta força seis anos atrás, quando eu tava pensando esse trabalho, né? E, por último, a gente tem o filme de exportação, que é onde o Sudoeste se encaixa. Que é um cinema que não existe um mercado pra ele dentro do circuito comercial, né? E aí, por várias razões que a gente teria que ter um curso pra discutir de por que, historicamente, se construiu um determinado tipo de gosto, né? Um gosto construído dentro do público, do público de maneira geral, do público de cinema comercial, das salas de cinema, que impede que alguns filmes, ou com uma proposta estética, uma proposta narrativa diferente, não tenham essa visibilidade, né? Não atraiam o público. Em uma das entrevistas que eu fiz com o Eduardo Nunes, o diretor, ele fala muito sobre o que o cinema hoje tenta despertar no espectador, de curiosidade, por exemplo, né? Então, que é justamente esse cinema comercial, que investe muito em propaganda, né? Por exemplo, um filme da Marvel, que a cada semana vai estar trazendo alguma nova informação, algum novo visual do personagem, um trechinho do Homem-Aranha pro lado do teatro, não sei buscar, com nova roupa, ele vai trazer uma fofoca sobre o ator. Se constrói toda uma mídia em torno dessas produções justamente pra agregar valor ao filme e também essa curiosidade, como o Eduardo fala, pra quando o filme chegar nas salas de cinema, de fato, ter um público garantido, né? E mesmo antes disso, já garantir o interesse dos exibidores de passarem, exibirem o filme, né? O que que eu tô buscando responder nesse trabalho? É como, no caso do Sudoeste, enquanto um filme de exportação, e o que que isso significa? Ele vai buscar esse reconhecimento, esse valor, num mercado fora do Brasil. Ou no próprio circuito de festivais brasileiro. Esse filme, por exemplo, do Eduardo Nunes, foi exibido no Festival de Roterdã, né? Que é um grande festival internacional, que é muito focado pra esse tipo de cinema, né? Um cinema mais visual. E em outros festivais também, mundo afora, né? No Brasil, ele estreou no Festival de Gramado, e em seguida no Festival do Rio. Onde, inclusive, ganhou alguns prêmios bem cobsados como melhor diretor. Que uma das funções do circuito de festival internacional e nacional é justamente de agregar um valor simbólico, que aí eu tô usando o Bourdieu, pra falar, discutir um pouco o que que é esse valor simbólico. A Odemba. Opa! Beleza! Eu vou entrar ali no Zafra e comprar uma refeiçãozinha pra Jaque. Já vou aí direto. Jaque. Não é nem pra nós a comida, é pra Jaque. Tudo bem. Então, gente, continuando. Então, a minha defesa é... Muito seguindo também o que o Radija diz, filmes como o Sudoeste se apropriam de valor simbólico, que a premiação e a passagem, o reconhecimento que esses grandes festivais e críticos e júris dão, pra conseguir transformar isso em... se apropriar desse valor. Ou seja, um filme premiado internacionalmente talvez atraia a atenção da mídia, e isso vai causar um impacto na sua distribuição e exibição posterior. Né? E não só isso. Eu também argumento, mas na conclusão, o impacto que isso causa na própria carreira do diretor. Né? O Eduardo Nunes mesmo. Foi o primeiro longa dele. Ele tinha feito cinco curtas-metragens antes, que foram muito bem vistos no circuito de festivais, e muito bem... e muito premiados, inclusive. E com esses curtas ele construiu toda uma relação na produção e na distribuição de cinema, né? Ele se tornou um nome, digamos assim. Né? E com esse primeiro longa dele, o Sudoeste, isso só agregou ainda mais valor à carreira dele. E ele já fez, inclusive, um segundo longa-metragem, um pouco tempo após a realização do primeiro, né? Ou seja, são vários indicativos de como ter um reconhecimento e como o festival de cinema é importante pra ter essa visibilidade... Ai, tô morrendo de calor. Ih, foi mal, hein, brisado? Peraí. 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 Ah, a fonte enqueceu. Peraí, todo um jeito. Tá gravando ainda? Tá. Então, gente, a gente tá tentando resolver o problema da luz, mas em breve eu finalizo o vídeo, tá? Acontece. E aí, Demo? Não gosta mais do Caxiano, hein, mano? Tô viajando, meu mundo, né, garoto? Não tá certo. Tá numa viajada? É? É, isso aqui é um pouco forte. Tem que ser, tem que ser, tem que ser, né? E aí, como é que vai? Uhum. Ah, sim. Ah. Hum. Bah. Mas não é problema, não. Emprunta aí, então. Temba, bota meu nome, Demba. Temba. Aroba. Mas antes do Aroba tem 8.8, né? Sim. Sim. Está bom. oito oito soco na arroba gmail.com gmail e e e e e e e e